salve stalkers hoje a gente vai pegar a segunda parte do ferramenta de cura do engenheiro a gente vai ter que vir nessas coordenadas a 8 3 no depote antes de chegar lá a gente vai ter que vir aqui nesse ônibus vai vir nesse corpo vocês vão pegar essa chave aqui ó chave 50 peguei ela aqui ó lembre-se de trazer lockpick tínhamos aqui na entrada vamos vasculhar tudo aqui agora o teste ninguém morreu aqui e vamos direto na sala da chave aqui tem muito desses bichinhos aquela chave abre essa porta aqui ó primeiro projeto essa sala aqui a outra parte vamos abrir a parte 2 por aqui tá Estreio, vou pegar a ultima, cheguei. Estou pronto pessoal, pegamos os quatro projetos. A gente vai ter que ir ao Petrovic, que é um médico lá do túnel. Então chegamos à entrada do túnel, do tornado. A localização é no L13, é só entrar. É isso, a gente desce. Nessa parte tem uma anomalia elétrica. A gente bateu sorte. Essas geleias tiram muito life, dão muito dano. Cuidado. Com a confederation. Alexandra. Tem que entregar esses projetos para ele aqui. O médico Vitor Petrovic. Agora a gente vai ter que procurar tudo isso aqui. Ok? Bom, infelizmente esses itens estão espalhados no mapa. A fonte você pode encontrar no MTE ou em Korov. E o resto de tudo aqui você pode simplesmente ir luteando tudo e achando. Vai estar aleatoriamente espalhado pelo mapa. Esse aqui você pode encontrar matando uma aranha de fogo na Floresta Morta. Esse aqui você tem que criar. Esse eletrônico aqui também você pode encontrar lá em Korov. Então pessoal, depois de ter pegado todas as partes. Eu vou mostrar onde pega essa aqui ó. Power Amplify NDP-T1. Acho que é uma das peças mais difíceis de encontrar. Ela está aqui ó, nesse baú. Nas ruínas radioativas. A primeira dica foi o pessoal do Stock Brasil. Do clã do Yutsu Live. A gente está no USA3. Para entrar será muito bem-vindo. Vamos criar o... Eu vou para o Tony agora e vou criar a arma. Beleza então. Já pegamos todas as partes do IHR, componente. Agora vamos falar com o Viktor Petrovic. Esse aqui é o componente. Bom, ele pediu 10 mil para fazer esse trabalho. Então está aqui pessoal. Arminha. Arma de cura do dinheiro. Levo 25. Então foi isso pessoal. Se vocês gostaram deixe que like, se inscreva. Ative as notificações. E é isso. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.